Bom galera, Neymar muito próximo do Al-Rilau da Arábia Saudita, muitos dizem que ele acertou a sóida para o Al-Rilau, que tem uma proposta para o Neymar de mais de 800 milhões de reais em dois anos de contrato, é muito dinheiro, é quase um bilhão de reais para o Neymar, é um valor altíssimo, eu acredito que ele vai acabar aceitando. Eu vi uma notícia mais cedo também, que ele gostaria de ir para o Al-Rilau desde que ele fosse emprestado para o Barcelona, não dá para entender o que o Neymar quer, ou está sendo muito esperto, ele quer o dinheiro do Al-Rilau, mas quer jogar no Barcelona, e se o Al-Rilau aceitar essa condição, aí realmente para mim vai ser uma das maiores besteiras que eu vou ver no futebol, porque você contratar um jogador tão bom, tão caro, tão poderoso que nem o Neymar, para emprestar ele para o Barcelona sem ganhar nada, realmente seria algo muito estranho, sem explicação, então alguma coisa aí deve ter, o Neymar com certeza deve aceitar essa proposta, porque o valor é muito alto, tudo bem que ele vai jogar na Liga Saudita, que também isso não é o problema, o campeonato saudita está muito forte, tivemos aí uma partida ontem entre Al-Rilau e Al-Nasser, jogo muito bom, dois times muito fortes, com vários jogadores fortes, do lado do Al-Rilau temos aí o Milokovic, qual o nome dele? Milokovic Savic, esqueci o primeiro nome dele, o Sergei, o Savic, o Sérvio, temos aí o Michel, temos aí o Colibali, então o time é muito forte, o time do Al-Rilau, e do outro lado o Al-Nasser, aí Brozovic, temos o próprio Cristiano Ronaldo, o Mané, então o time é muito forte, Alex Telles, então o campeonato saudita virou um campeonato muito bom, muito forte mesmo, que deve ser assistido aí por milhões de pessoas do mundo todo, a atenção aí para todos, né, a atenção vai ser despertada para todos que gostam de futebol, vão querer assistir, parece que tem até canais aí que devem, canais brasileiros, né, que devem transmitir aí o campeonato saudita, ou algum streaming, alguma coisa, então mostra que o campeonato da Arábia Saudita de futebol está super em evidência, essa temporada aí promete, e o Neymar pode fazer parte aí também dessa constelação de jogadores, aí temos o Benzema no Al-Tirrá, temos o Coutinho, não lembro o time que ele foi, né, não sei se é o Al-Shabaab, que é o time que o Coutinho e o Gerrá, técnico Gerrá, vai treinar a equipe, então o campeonato virou, né, um campeonato muito forte, muito parecido com o que aconteceu com a China uns anos atrás, não sei se isso vai ser fogo de palha ou se isso vai permanecer aí, então o campeonato saudita está atraindo muitas pessoas e o Neymar pode ser o próximo aí, então, a participar dessa liga aí cheia de estrelas, né, de jogadores super envolventes, e o Neymar vai ganhar um valor altíssimo aí, então mais de 800 milhões de reais para jogar dois anos no campeonato saudita, a única coisa que eu acredito que o Neymar vai ter que ter muito jogo de cintura é poder viver na Arábia Saudita, que é um país completamente diferente de qualquer outro que ele já viveu, né, é um país muito rígido, com regras, com leis, e o Neymar é um cara que gosta muito de zoeira, gosta muito de festa, de diversão, e a Arábia Saudita não tem paciência para isso, então isso é um problema aí para o Neymar que ele vai ter que se adaptar, mas diante ao valor alto que ele vai receber de salário, isso aí é para ele realmente pensar muito bem, com bastante carinho e se adaptar aonde ele vai pisar, que a Arábia Saudita não é brincadeira, é um país muito sério, é um país realmente muito disciplinado, né, o próprio Cristiano Ronaldo aí com certeza está tendo que se adaptar bastante a algumas coisas, né, um país que não tolera, digamos, cristãos, então o Cristiano Ronaldo fez uma comemoração recentemente aí com o sinal da cruz, isso com certeza deve ter sido conversado com ele, ele não deve repetir a fazer isso, porque o pessoal da Arábia Saudita não tolera, né, não existe uma lei que diga sobre essa não tolerância a um cristão, mas todo mundo sabe que o país é muçulmano e realmente o que prega no país da Arábia Saudita é o islamismo, então lá tem que ser respeitado o islamismo e o cristianismo, não é, digamos, a religião aí prioritária da Arábia Saudita, e o Neymar também é um cara cristão, vai ter que se adaptar e além do mais, todas, o estilo do Neymar aí é um cara completamente festeiro, boêmio, gosta de festa, diversão, de farra, isso vai ter que ser mudado para ele poder se adaptar a jogar na Arábia Saudita, mas é uma proposta muito boa e acho que é quase impossível o Neymar não aceitar essa proposta aí do Al-Hilao, então da Arábia Saudita, o time é muito forte e com o Neymar aí no time com certeza vai ser um nome fortíssimo, vai ajudar bastante o Al-Hilao, Al-Hilao, Al-Nasser e Al-Itirá são os três maiores times, aí esquece do Kantê, também está no Al-Itirá, então o Campeonato Saudita dessa temporada promete, vai ser um campeonato muito, muito bom mesmo, né, de assistir, vai ser eletrizante, aí tenho certeza que vai ter audiências altíssimas, então vocês vão ouvir falar bastante aí do Campeonato Saudita de futebol nessa temporada. Então o Neymar provavelmente vai aceitar a proposta aí do Al-Hilao e deve ser aí novo jogador sim do Barcelona, eu vi agora há pouco no Globo Esporte, parece que ele foi para a Arábia Saudita, então provavelmente ele vai para assinar o contrato aí e o Paris Saint-Germain está louquinho para ele sair, então acredito que essa proposta vai ser formalizada sim. Então é isso aí galera, até a próxima e valeu! Tchau!